Olá, o vídeo de hoje é sobre esse liquidificador de 3,2 litros, 1.400 watts de potência da marca Oster, modelo OLI-Q610. E pra quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. O liquidificador vem com base motora, pés antiderrapantes, 15 velocidades, porta-fios, onde o cabo elétrico pode ser embutido em sua base, o que é muito bom. Possui sobretampa medidora com capacidade de 100 ml, e caso seja necessário acrescentar algum alimento durante o processo, é só tirar a sobretampa. Tampa que permite você servir líquidos sem retirar a tampa do liquidificador. Jarra antimicrobiana com capacidade total de 3,2 litros. O copo deve ser bem encaixado na base motora para que não danifique a lâmina. Um diferencial desse modelo é que você pode encaixar a jarra em mais de uma posição. A lâmina não sai da base para fazer a limpeza. Vem também com o manual de instruções com receitas. No manual também tem a lista de alimentos sugeridos para cada velocidade. Antes de usar, lave bem com água e sabão. Tudo pronto? É só usar. Fique agora com todos os alimentos que preparei nele. Fique agora com água e sabão. Fique agora com água e sabão. Vamos lá. 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 Vamos lá.